Oi gente, tudo bem? Eu sou a Raquel do Provo A Boa Leitura E hoje eu tô aqui pra falar de uma das minhas maiores paixões E não é Trano de Vidro, não é Colin Hoover É um outro autor que eu acho que até eu falo pouco por aqui, pelo canal ou pelo blog Eu tô falando de Nicholas Sparks Ah, esse é o amor da minha vida Que veio antes de Colin Hoover, que veio antes de Trano de Vidro, que veio antes de Mochão de Medecins Que tem todo o meu coração E agora, finalmente, vai ter filme do melhor livro de Nicholas Sparks Apenas E eu tô falando de Ashley Sparks Sim, vai ter filme E essa daqui é a capa, filme Tá aí, que o Arqueiro tá lançando O Arqueiro tá relançando esse livro, que foi lançado pelo Novo Conceito Eu esqueci de pegar Eu já li há um tempo E agora eu tive a oportunidade de reler Eu já tinha lido a primeira vez e eu li super rápido A segunda vez não foi diferente, também li super rápido Ele é mais fininho do que a da Novo Conceito Acho que eu vou ter que pegar, anyway, o livro pra mostrar Tcharam Essa é a edição do Novo Conceito Mas dá pra ver que a atual tem... Olha o contraste, né? Dá pra ver que a atual é mais fininha do que a versão de antes Primeira coisa a falar sobre esse livro Além de que ele é o meu preferido do Novo Conceito Ele conta a história do Travis e da Gabi A Gabi, eles são vizinhos Tá? Os dois têm cachorros Esse é um dos motivos chaves pra eu gostar todo desse livro A cachorra da Gabi, ela tá grávida Ela tem certeza absoluta de que o pai dos filhos da cachorrinha dela É o cachorro do Travis, que é o vizinho dela Então ela fica da nada da vida Porque ela não tem a menor condição de cuidar de uma querida de cachorro Porque ela trabalha e tudo mais Então ela vai lá bater na porta do Travis Pra reclamar com ele e falar poucos e boas Porque ele não cuida, ele não dona o cachorro dele O cachorro sai por aí, enfim Transando com cachorros alheios Então ela vai lá, ela tem uma super recepção Né? De calorosa O cachorro do Travis apenas derruba ela no chão E essa é a cena mais hilária do livro E enfim, assim eles acabam se conhecendo Eles têm esse amor em comum Que é a paixão pelos cachorros E aí tudo começa a se desenvolver O livro, ele passa basicamente Ao longo de um final de semana Isso é uma coisa que eu costumo não gostar nos livros Sei lá, 300 páginas E o livro só gira em torno de 2, 3 dias, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda um pouco Mas eu gostei tanto da forma como o Nicholas Park desenvolveu a história E o amor dos dois, ele cresce de uma forma tão exponencial Tão maravilhosa Que eu me rendi, assim, de corpear uma história Eles são um casal maravilhoso Eles se encaixam totalmente, eles se completam É aquela coisa fofa mesmo, sabe? O livro, ele é dividido em duas partes A primeira parte foca mais na forma como o Travis e a Gabi se conhecem E como eles vão passar, enfim, esse super final de semana juntos E a segunda parte é já quando o relacionamento deles já está um pouco mais amadurecido E claro, é Nicholas Parkes Tá? É Nicholas Parkes E a gente, que é fã, a gente sabe Que as histórias de Nicholas Parkes Tem aquela... Aquele drama, né? Assim, aquela coisa que vai te deixar com o coração na mão E com a escolha não se iludam, tá? Não é diferente O título, ele é bem emblemático E ele vai estar presente nessas duas fases do livro Na primeira fase, envolve a escolha da Gabi Em... Depois ela conhece o Travis E aí, enfim Vocês já podem imaginar o que acontece, né? Porque isso é uma coisa meio óbvia Nos livros de Nicholas Parkes E isso realmente é óbvio O resto fica a cargo do próprio autor Que em cada livro acaba surpreendendo os fãs Eu não me canso de ficar de queijo caído Com os livros de Nicholas Parkes Eu não me canso de ficar com aquele embrulho Assim, aqui na garganta, sabe? Que não me deixa em paz ao longo da leitura Então é isso que vai aguardar vocês na segunda parte do livro E eu não vou falar mais nada a respeito Espero que vocês leiam, que vocês gostem Que vocês se emocionem Tanto quanto eu me emocionei com o livro Ele é muito bonito É uma história que pra mim Soou bem diferente das coisas do que o Nicholas Parkes Ele costuma escrever Pra mim cada livro é um livro Cada livro ele coloca uma emoção diferente Mas nesse livro ele é tão fluido Ele é tão... As coisas acontecem tão naturalmente O que é impressionante É como se... Não sei, não fosse uma história de ficção É como se eles fossem meus amigos E eu tivesse... Eles tivessem me contando isso Eu me envolvi muito com os personagens É tudo muito natural É como se fosse... Sei lá Você tivesse ouvindo alguém contar uma história pra você E foi isso que me chamou muito a atenção no livro O Nicholas ele enxergou tão bem Eu acho que foi uma coisa que fluiu tão fácil dele Quando ele enxergou esse livro Que eu fiquei apaixonada É... Uma coisa legal É que a resenha da escolha Foi a primeira resenha do meu blog Ai que coisa fofa E agora eu tô fazendo essa resenha em vídeo também Pra poder deixar registrado aqui no YouTube O quanto eu gostei desse livro O quanto eu espero que vocês gostem também Então... Vai ter romance Vai ter escolhas Vai ter emoção Vão ter algumas lágrimas também Mas eu tenho certeza Obrigada Vai ter buzina também, né? Aqui na minha casa Vai ter Nicholas Sparks Então eu espero que vocês gostem Leiam, tá? A minha dica Aproveitem aí que o filme tá chegando Aproveitem pra dar uma lida Tá? É... Normalmente os filmes de Nicholas Sparks Não são tão fiéis quanto o livro Então, ó Aproveitem Ele é fininho Tá? Ele tem... 230 páginas Mentira Ele deve ter... 232 páginas Ele é muito pequenininho Você vai ler isso aqui em um dia Então comprem, leiam E se apaixonem como eu Tá bom? Depois comentem aí Digam o que vocês acharam Se você já leu Fala o que você achou Enfim E lembrando também Que há umas histórias aí De que Nicholas Sparks Vai vir para o Brasil Agora em abril Então... É uma boa oportunidade Pra você colocar todas as leituras dele em dia Tá bom? É isso Obrigado por assistirem Não se esqueçam de seguir o blog Nas redes sociais No YouTube Óbvio Dá o joinha aqui embaixo Aproveita e se inscreve no canal No blog www.proboleitura.com.br No Facebook Barra Pro Boa Leitura No Instagram Arroba Pro Boa Leitura É isso Um beijo Obrigada por assistirem E até o próximo vídeo Tchau Tchau Boa Leitura Obrigado.